Camila quase se assumiu Fotógrafo amiguinho de Shamila Camila na rádio ouvindo que Shamila it's fake Uma análise completa de Shameless Unhas que mostram a veracidade de Cameron Isso e muito mais agora senhoras e senhores Agora meus amores no Plantão Zapatão Gente seguinte, mais um Plantão Zapatão no ar Tudo bom com vocês meus amores? Ai gente, olha, tantas coisinhas pra comentar, não é mesmo? São tantas evidências Você vai na NASA agora? Ah Luiz, eu tô na NASA O que eu faço na NASA? Vou ver as estrelas? Não meus amores Você vai na NASA agora? Pega lá o livro da NASA E vem falar inscrito Cameron is real Se você gosta do Plantão Zapatão tanto quanto eu Já curte esse vídeo Já comenta aí alguma coisa bem legal Tipo Lauren fucking her egg Já se inscreve também se não é inscrito Ative as notificações pra receber aí os vídeos do YouTube E já compartilha esse vídeo também, né gente? Manda lá no WhatsApp, ó Nos grupos Cameron Ah gente, assiste aí, ó Eu hein Eu já quero começar esse Plantão de hoje Mostrando o que a Fifth Hour me mandou Lá no Twitter, tá? Que é o seguinte Um arroba Que tem fotos aí com Camila Com o Sean E aí sempre aparecem com o Camila E o Sean tá, sabe? Atrás deles, do lado Enfim Tá sempre por perto, gente Uma rola Vou chamar de amigo Vou chamar de amigo Porque gosta de me iludir Amigo mesmo, íntimo Gente, esses são os fatos, meus amores Ó Tá combinado Sabe o que que ele é? Eu, hein? Não é um fã, não Não é que acompanha, não Ah, meus amores Sabe o que ele é? Ele é fotógrafo Fotógrafo especial aí Não é mesmo? E assim, gente Olha, eu acho essencial Ah, eu acho essencial Você ter um fotógrafo Que tá lá, ó Com você Diariamente Ah, isso é essencial, gente Eu, hein? Eu queria Sabe? Ó Vou olhar pra trás Tem uma pessoa Que eu já vi em algum lugar Ah, é meu fotógrafo particular, bicho É por essas e outras, né? Que as pessoas ficam dizendo Tá vendo, o Sean Miller Shipper Eu não tô dizendo que Sean Miller não é real Você tá me entendendo? Mas às vezes é por isso Que as pessoas ficam falando as coisas Camila foi dar entrevista recentemente Numa rádio, né? E aí o moço tava falando na rádio Ah, vai Camila Cabeio Bah, 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 bah Sean Miller Que é o casal Aí a Arroba falou lá It's fake Né? Que é um casal fake Sou eu que tô dizendo? Não sou eu que tô dizendo Não é? O mundo está dizendo Vai na NASA A gente pega o livro na NASA Por favor Porque aí eu já Né? Eu não perco meu tempo com isso Você vai lá e tá lá E aí logo depois A pop da Camila ainda fala Ah, hello Hello Tem que manter, Camila Agora minha filha Não tem mais ponto de correr Eu, hein? Tá que tem que ouvir as verdades E ficar na tua Parte pra... Entendeu? Finge que não ouviu Camila É eu, hein? Dá uma olhadinha, gente O áudio aí Queria ver a cara Queria ver a cara da Camila E ó, gente É o seguinte Tem uma análise bem completa Sobre Shameless Uma arroba Feito no Twitter Eu vou comentar rapidinho Daqui a pouco com vocês Mas eu quero, ó Ressaltar duas coisas A primeira dela A Sabrina me mandou Lá no Twitter Tutupão Que é o quê? A mulher, né Que a Camila Está se confessando No confessionário Lá, né Eu namoro um homem Branco hétero Padrão É um pecado O amor hétero Sexual, bicho Camila Não foi isso Que a Camila disse No confessionário Ai, por que ela Estava se confessando, gente? Eu não tô entendendo Eu, hein? Ai, não foi isso? Ah, pra mim, gente Eu tinha certeza Que ela tava lá Pedindo perdão a Deus Por estar No relacionamento hétero Não é pecado? Ai, gente Eu não sei Em que mundo Que eu tô vivendo Que pra mim Era pecado Ai, gente Por favor Ai, o supletivo Ai, o supletivo Meu Deus do céu Meus neurônios Ó Tá queimando Meu cérebro Né? O supletivo Não permitiu Me perdoem, tá? Gente Por eu não ter entendido Direito Mas é porque O supletivo Não me explicou Direito realmente Né? Porque eu pensei Que ela tava pedindo Perdão pra isso Mas assim Ai, a mulher Que tá lá Gente, assim Esporádico Pelo amor de Deus Né? Tava lá Fazendo o papel Da padre Repararam aí Nas unhas Dela, né? E as unhas Assim, grandes Bem feitas Né? Muito parecido Ai, gente Esporádico Muito parecido Com É... Lauren Horag Bicho Que estava também Com as unhas Assim Recentemente Né? Ontem não Que tava nos stories Ontem A unha já tava Bem cortadinha Não é verdade? Pra não machucar, gente Por favor Pra depois que a minha Não tá aí Toda machucada Não é verdade, meus amores? Ai, são os fatos, gente São os fatos Mas ó Vamos pra essa análise Eu vou ler com vocês Essa... Essa tard Né? De uma arroba Lá no Twitter Sobre Uma análise aí Sobre shameless Ah, não é verdade? Por que você não faz A sua própria análise? Porque eu sou burro Tá? Esses são os fatos Eu Fiz o supletivo Aí, ó O que é que eu entendi Da... Da... Do negócio Da... Do clipe Entendi que ela tava Perdendo perdão a Deus Por namorar, né? Um namoro hétero Namorar um homem branco padrão Foi isso que eu entendi, gente Eu tô errado? Então eu vou ver na tard Aí o que é verdade O que não é Tudo bom? Bom, seguinte Essa é a tard 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 Enfim, gente Esse negocinho aí Que eu não sei o nome, tá? Que Arroba Anna Icaros Fez Né? Ela tá falando aí As teorias Sobre Shameless E aí a gente vai ler juntinho Os meus amores Eu, hein? Depois vocês vão lá Seguir a menina Tá? Que ela teve trabalho De fazer Anjinhos Aí ela No começo aí Ela já bota uns avisos Né? Que eu vou traduzir O aviso Vou traduzir O que ela quis dizer Ô, piroca Nizer Vai tomar no cu, querido Isso aqui é só a minha opinião É só uma teoria É só coisa da minha cabecinha Tá bom? Porque, né? A gente sempre tem que ficar avisando Pra essas pessoas Né? Eu boto também É... Aviso no início do vídeo Porque a gente tem que avisar Né? Até parece, gente Eu, hein? E aí, ó É... Vamos pra teoria Ela bota aqui, ó De começo Vimos o clipe Foca bastante Na parte Onde tem um confessionário E dentro Uma moça jovem Com vestes de padre Que ela não sabe Como é que se chama, né? A veste de padre Também não sei, Anjinho Eu, hein? Se isso teve foco Tem interpretação Pra mim Eles poderiam ter colocado Qualquer figurante ali Mas colocaram Uma moça jovem Bonita O que não é comum Então, provavelmente Deve ter alguém Que tem um significado Não é apenas Uma garota E eu comentei isso Com vocês, né? Acho que em algumas lives Mas eu também fiz Alguns plantões Falando também Sobre essa menina, né? Como eu achei Emblemático Interessante Ter uma garota ali No confessionário Ao invés de um padre Né? Ter toda essa confissão Sabe? De Camila se confessando ali Né? Se é uma moça sobre amor Camila Se é uma moça sobre Né? Seu boy Por que tá se confessando, Anjinho? Se... Aí aqui O trecho onde a cena Da moça No confessionário Aparece Canta It's been a secret For the longest time Tem sido um segredo Por tempo demais Se encaixa perfeitamente O porquê Vamos entender Ó, ela vai explicar É uma moça Camila tenta Alcançar ela Vemos que Camila Olha pra dentro Da cabine Com desejo Diretamente Pra quem está Lá dentro É como se fosse Um pecado Mas ela cansou De esconder Não ligava mais Pra nada E era segredo A tempo demais Como se dissesse Saia Essa é a hora Tá passando um carrinho De som Na minha rua Tá meninas Eu não sei se vai Tá focando Né? Mas é isso que acontece Quando o seu bairro É popular Tá bom Meus amores Passa um carro Na rua aí Falando um monte De coisa Esses são os fatos Né? Ainda bem que não é O carro do ovo Né? Tu, 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 tu Tá, vamos seguir Então a teoria A Tardy fala Sobre sexualidade Então obviamente Eu interpretei Como parte disso Ela confessa Seus pecados Né? Sentimentos Pra alguém Que ela deseja emocionalmente E talvez a Camila Esteja com medo De dizer Por isso está Num confessionário Exatamente como ela Tem relação Talvez isso possa até Ter relação Com a religião Né? Aquela mesma história De que as pessoas Condenam Pois é errado Perante tal crença E quem ela deseja Tem vergonha Por fazer parte De algo do tipo Então tem medo Ou vergonha E isso é algo a parte Agora ela vai falar aqui Sobre a relação Né? Um relacionamento hétero Que não é condenado Né? Então Não tem O porquê Da Camila Ter toda essa pressão E toda essa Essa questão De se confessar Né? Se redimir Dos seus pecados Se um relacionamento É heterossexual Como eu falei Até no início Do vídeo Né? Brincando Se um relacionamento Heterossexual Não é Né? Um pecado Né? Ninguém sente vergonha Por isso Né? Ninguém sente um peso Por isso A minha até fala aqui Ó Fala sério Isso fica explícito Não é considerado Pecado nenhum A não ser Que não seja Algo hétero Exatamente Quando não é Algo hétero Vocês vão morrer No fogo dos infernos Inclusive Ó Esse fogo Queimando Pode ter alguma relação Eu acho que o confessionário Pegou fogo Simbolizando a religião Ou talvez Como se O que elas tivessem Vivido Era tão intenso Que tudo se tornou Em chamas Sabemos que a Camila É intensa demais Ela já disse Antes de começar A fazer fic Que amou Essa pessoa Muito forte Próximo contexto É sobre a Camila Olhando um casal Encostado na parede Ela poderia desejar O rapaz Como qualquer contexto Mas o clipe Praticamente foca Em mulheres O único foco Em um homem É o rapaz Com a moça Inclusive Eu não sei Se eu mostrei Aqui em algum Em algum Jornal Em algum Plantão A arte Não sei se foi De Laia Acho que foi De Laia Tem uma moça Com um rapaz E aí no outro lado Tem uma moça Assim observando Eles dois Então tem até Uma ligação Aí também Não acho que o clipe Tem a ver com homens Se a letra não diz Nada sobre E no clipe Mal aparece um cara O foco foi nela O foco foi em mulheres Vemos isso na cabine De confessionário Onde está uma mulher Nada comum Pois geralmente Figurante Padre É homem E mais velho Exatamente É meio bizarro Também isso Mas enfim Geralmente Quando você está Se confessando E tem alguma série Alguma coisa O figurante É sempre um padre Velhinho Ou coisa do tipo Também vi em outro lugar Ela botou outra Arroba aqui Que as cenas dela Abraçando Aparentemente um homem Seria fazendo ciúme Já que a câmera Não foca no ato Dos dois E sim Em seus olhos Que olham para algum lugar Isso aqui é muito interessante Olhando para alguém Talvez Ela está com o cara Mas a câmera Não está focando nela Com ele Está focando No caso Dela estar olhando Para alguém Isso é bem interessante Também Se a gente Comparar aí Com o relacionamento A Camila Atual Ou passado Também Você só muda O boy O tutupão Mas assim Que tipo Ela No clipe Ela está com o cara Mas ela está olhando Para outra pessoa Está olhando para alguém Ou para alguma coisa Tentando fazer ciúmes Talvez Ou coisa do tipo Tutupão Ela encara o casal E não dá para saber Se ela sente chateação Ou desejo Na minha opinião Ela sente chateação E o que está acontecendo É que a garota Que ela quer Está tentando mudar O que sente Tentando Com o cara Talvez isso Até se encaixe Na parte dos ciúmes Ó Tem alguma coisa A ver também ali Até porque Não só a Camila Já teve seus namoradinhos Né gente Tudo bom Teve outras pessoas também Tudo bom Que já tiveram Por favor Vocês entenderam Não consigo ver Se a mulher Está olhando Para o cara Ou se está olhando Para outra direção No caso A direção da Camila Está escuro demais Para ver E a cena É rápida É essa cena aqui Ó Exatamente Gente Não tem como Ver né O clipe Eu acho que eles Já fazem isso Já justamente Para ter Sabe Inclusive a Camila Postou Agora né O trailer De Laia Deve sair hoje De noite E só o trailer Eu já Criei uma fic Uma teoria Na minha cabeça Que olha Se eu assistir o clipe E se confirmar Eu vou surtar Tem um detalhezinho Que eu Realizei Uma teoria Com a ajuda Do Caleb Sobre partes Que podem ser Sobre sexo Mas vou dizer primeiro Que eu acho Que são sobre Algo mais emocional E mais sobre a letra Escolham qual faz Mais sentido Para vocês Ó O refrão Que ela está falando Aqui ó Eu Agora eu não tenho vergonha Ela tinha vergonha Antes Mas estava De saco cheio De esconder O que estavam vivendo Não tenho medo De enfrentar isso Talvez ela quisesse Falar para o mundo Sobre o que estava Tentando Com uma garota Ou até mesmo Isso de só Sobre ela E sobre sua sexualidade Preciso de você Mais do que queria Talvez a pessoa Não tivesse coragem De enfrentar as coisas Assim como ela tinha E ela não quer Ficar numa relação assim Mas já estava Mergulhada No que elas sentiam Uma pela outra E é difícil Se desfazer Essa parte Eu me lembro muito Que sempre aqui Nos plantões Sempre que eu falo Alguma coisa Relacionada a Cameron Eu sempre tive a ideia De que A Lauren Quisesse Se assumir Com a Camila E quisesse Algo E mostrar Para as pessoas E a Camila Que deu uma Uma retraída Ela queria focar Na sua carreira solo Optou Por estar Nessas relações Enfim Seja lá o motivo Qual for Então Aí também Pode ter Alguma relação Escreve Escreve Em meu pescoço Por que não Essa tem ligação Com a teoria Da outra Arroba lá Que ela está dizendo Ela quer Ter marcas Das pessoas Como se tivesse Escrito em sua pele O que elas fazem A teoria A teoria do Caleb Sobre ser algo sexual Diz questão De colocar Porque faz muito sentido Diz que Gritando apenas Pulmões Por você É quando a Camila E essa garota Estão juntas E ela se entrega Na cama Para esta mulher E enfim Isso faz bastante sentido Não tenho medo De enfrentar isso É sobre quando Estão apenas duas E ela pede Perde os medos Que ela tem Preciso de você Mais do que eu queria E literalmente Sobre estar na cama Vocês me entendam Ai gente Ó Aquele meme Ó Por favor Então vem a parte Que eu achei Mais importante Camila está no centro A duas garotas De mãos dadas Lá atrás As duas garotas Estão tocando Os ombros De ambas Minha teoria É que as duas garotas De mãos dadas São ela E mais a garota E que ela Estava numa relação As garotas Atrás Podem ser Entidades Pessoas físicas Ou sentimentais Podem significar Apoio Ou opressão Entidades Mídia Gestão Indústria musical Tentando proibir As duas Dizendo algo Como não façam Ou não digam Pessoas físicas Podem ser Tanto pessoas boas E amigas Consolando Ou pessoas Reprovando Dizendo O mesmo Que as entidades Os sentimentos Os medos Receios De Camila Dizendo pra ela Não continuar Se afastando Daquilo Ambas continuando Assistindo tudo Camila no centro Esperando O que vai acontecer Olha Punk hein Punk Basicamente Gente É porque ela botou Numa relação Explicadinha E tudo mais Mas basicamente É o que eu digo Aqui sempre Desde que saiu O clipe Eu falei isso Não tem sentido Nenhum A Camila Entrevista Empurrar Essa música Esse clipe Num contexto Heterossexual De um romance Com o Sean Ou com quem quer que seja Não tem sentido O clipe Diz outra coisa A música Diz outra coisa Todas essas referências Essas ligações Dizem outra coisa É por isso Que eu digo A vocês Mais uma vez Eu acredito Na Camila Nas músicas Sabe Nos seus clipes Nas coisas Que ela faz Que eu acho Que é o lugar Onde ela mais consegue Ser honesta O lugar onde ela mais consegue Dizer o que ela realmente Quer dizer Porque em entrevistas Sabe Em programas de TV Na rua Em qualquer coisa Qualquer outro contexto Tudo pode ser muito manipulado Eu acho que o único lugar Onde as pessoas Não conseguem manipular A Camila Não conseguem manipular Toda a história A verdade É nas músicas dela Eles aproveitam disso Fazem uma historinha Um negócio Ali no meio Mas eles não tem controle Sobre a mente dela E o que ela pode dizer Nas suas canções Agora gente Obviamente Eu quero saber de vocês O que é que vocês acham De tudo isso O que é que vocês acharam Dessa análise O que é que vocês acharam Do fotógrafo Amiguinho Do chão Com a Camila Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Eu quero ficar sabendo